Olá, queridos e queridas, bem-vindos a esse canal de jornalismo e entretenimento. Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há mais de três décadas, na verdade, 33 anos, para ser mais exato, e eu sou um jornalista independente. Se você quiser apoiar esse jornalista independente, você pode dar aqui no QR Code, participar do Apoie-se. Se você não quiser, não puder, você só se inscreve no canal, isso já ajuda muito, porque os algoritmos do YouTube, eles percebem que você está compartilhando, e eles distribuem os vídeos com mais empenho, vamos dizer assim. Bom, eu venho aqui para falar de novo de televisão, que é a minha especialidade, e eu queria contar para vocês, hoje vou contar um pouco da história dessa emissora que está passando, novamente, por dificuldades, há uns dois anos, mais, uns quatro anos, eu fiz um vídeo e um texto lá no UOL, quando eu trabalhava lá, sobre a Band, o que está acontecendo na Band hoje. Está lá, dívidas até o pescoço, na verdade, o que a Band está fazendo nesse momento, ela está simplesmente tentando sobreviver, vocês não imaginam a situação, é muito grave, é muito difícil, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Essa semana, então, vocês provavelmente ouviram falar, o Datena não volta mais esse ano para o ar, ele saiu do Brasil Urgente, vai ser sucedido pelo seu filho, Joel, a gente já viu como caiu a audiência, né, do Brasil Urgente sem ele. E a Ana Paula Padrão, a gente ficou sabendo, né, também foi informado, que a Ana deixou a Band também, né, depois de dez anos aí à frente do Masterchef, agora ela saiu e estão dizendo que vai aí para CNBC, esse novo canal que está estreando aí na TV Paga. Pois bem, tudo isso é uma forma da Band tentar continuar aberta, gente, é muito difícil a situação da Band, eu vou contar para vocês, porque assim, já são três décadas, no mínimo, de grande dificuldade, muita dificuldade, né. É uma emissora que ela sobreviveu a tudo que vocês imaginarem de dificuldade. Aqui, em 1969, um incêndio, até hoje não se sabe a causa, né, na época a desconfiança foi que um incêndio criminoso, criminoso, estava tendo muito incêndio em TV naquele tempo, né, só a Excelsior pegou duas vezes fogo no prazo de meses, né, um negócio muito estranho, e depois a TV Bandeirantes, e olha, tinha esse cara aqui, tinha 17 anos, moleque na época, Johnny Saad, hoje presidente. Pena que não existem mais os vídeos, né, disso, o cara pulando o vidro no meio do incêndio para salvar fita da emissora. A importância da Band, gente, que muita gente não percebe, a Band tem uma importância fundamental na história do esporte brasileiro, né, esse cara aqui, então, né, quem não lembra, Luciano do Vale, Luciano do vôlei, se não fosse a Band, se não fosse o Luciano, e se ele não tivesse recebido o apoio que ele recebeu do Johnny, eu não sei se o vôlei brasileiro tinha chegado onde chegou, né, masculino e feminino, o basquete, feminino também, esse cara conseguiu popularizar até sinuca, gente, Rui Chapéu. Então, veja, olha a importância que tem, né, essa emissora. E mais, ela, jornalismo da Band sempre foi um jornalismo, eu não digo de excelência, né, não é um jornalismo de excelência, mas assim, diante do que eles têm, né, de problemas, problemas, maior rede de rádio da América Latina, provavelmente, e problema é que depois desse incêndio, eles começam ali nos anos 80, 90, enfrentar um problema entre os acionistas, ou seja, a família Sade. Acho que esse é o maior problema que a emissora enfrentou, além das dívidas. Então, veja, uma emissora sobrevive a um incêndio que o seu presidente hoje arriscou a vida para salvar filho, que sobreviveu a uma guerra familiar, aí um pouco antes da pandemia, parece que encontraram um denominador comum, mas teve envolvimento até de pessoas de fora da família, sobreviveu a concorrência desleal, né, sobreviveu a desconfiança do mercado, foi dada como falida por agências de classificação de risco, né, mas mudou a cara do esporte brasileiro, né, e não sei se vocês lembram, né, na minha idade, pelo menos os mais velhinhos aí, a Fórmula 1, né, dos domingos da Band era o campeonato italiano, maradona, careca, a gente via essas coisas aí, né, e agora, de novo, né, em 2020, é como se fosse um paciente que ele está em semicoma, aí ele melhora, dá uma melhora, você fala, nossa, vai sair, daí ele volta para a cama de novo, e é isso que começou a acontecer na pandemia, enquanto todo mundo se fechou, né, todas as emissoras, a Band nem tinha acervo, gente, ela nem tinha acervo para ficar repetindo coisa, como a Globo tinha, que podia passar novela de novo, né, ela passou a investir, comprou os direitos aí da Fórmula 1, refez o show do esporte, o lendário show do esporte, né, com a Elia Júnior, essa lenda aí, e agora o mercado está desconfiando de novo, porque vocês souberam, já dei com exclusividade, há mais ou menos uns 10 dias, né, foi semana retrasada, que a Band decidiu transmitir o campeonato de Fórmula 1 do ano que vem, eles têm contrato até dezembro, só que eles não têm dinheiro, então, o mercado está desconfiado de novo, inclusive o publicitário, como é que a Band vai fazer para transmitir um campeonato que custa no mínimo 70 milhões, e, segundo eu apurei, já tem uma dívida ali de 50, 60 milhões com essa empresa que é dona dos direitos de transmissão, que se chama Liberty. Então, veja, ela começou a vender a semana passada as cotas publicitárias. E aí, qual que é a nova possibilidade de salvação? A história da Band e Bet, primeira emissora a ter direito a montar a sua Bet, nem SBT, nem Globo, ninguém, a primeira é a Band, e estão dizendo agora que a Band e Bet pode patrocinar a Fórmula 1. Se vai conseguir, gente, é difícil, né, a enésima, é a enésima vez, ela, pelo menos, vamos torcer para isso acontecer, porque, como eu disse para vocês, a Band tem uma cultura muito parecida com o SBT no passado, que é a seguinte, nunca fazer demissões em massa. Então, o que ela fez aí com o Datena agora? Diminuiu o salário dele em 80%, gente. Por que ela demitiu a Ana Paula Padrão? Porque era o maior salário da Band. Simples, para fazer um programa, né, tudo bem que tem o ano inteiro, né, já está cansado, já cansou, mas hoje nos Estados Unidos, em outros países, o Masterchef não tem mais um apresentador só, que está em todas as versões. Até isso cansa um pouco. Então, a Ana Paula Padrão é uma história de mulher, de profissional super bem sucedida, precedeu a Fátima Bernardes nessa história de sair da... do jornalismo, né, sério para ir para o entretenimento, se deu muito bem. Eu acho que ela pode ir para qualquer emissora do Brasil, ela tem condição até voltar para a Globo, acho que ela não vai voltar, mas poderia também, sem problema nenhum. E, então, eles vão economizar o dinheiro, e eles estão fazendo a mesma coisa, eu acredito, com o salário, redução do salário da Atena, e a demissão da Ana Paula Padrão, que é manter o emprego ali do chão de fábrica, que é a mesma coisa que a Daniela Beirute está fazendo lá no SBT. Prefere demitir diretor, né, salário gordo, para manter as pessoas que fazem, né, as formiguinhas da emissora. Certo? Vamos torcer aí pela Band, já falei mil vezes, minha emissora de infância, né, minha emissora querida, onde eu assistia o meu querido programa do Titio Molina, e Peter Potamos também. Tico Mico e Bacamarte. Tinha mais algum que eu vi? Ah, manda chuva, né, adorava o batatinha. Tchau, gente.